bora que isso? vamo bora ai ai nossa eu to bem na smoke bora bora vem pro ar vai com a bomba ta no redondo da esquerda mais um na smoke bora bora empurra vamo bora ah não tem brincadeira não bora 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 guys uma molotov de terra e muito foda e uma flash muito foda também e eu vou ensinar pra vocês agora molotov basicamente você vai vir aqui você vai alinhar a parede rosa com a parede azul vai mirar nessa ponta da antena quando chegar nesse degrau aqui você vai só soltá-la galera flash muito fácil pro seu amigo picar tapete você vai grudar aqui no canto e vai mirar nessa ponta preta aqui e vai soltar flash olha onde cai essa flash que flash top quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do telegram e do facebook valeu um abraço do bruxo ai bomb ainda 10 bomb parando chegou cotovelo calma 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 pode estar costa cuidado costa eu quero ser uma fiat de toro se o saman não ganha isso a gente o 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